Olá, meu nome é Neuri Bottega, eu sou psiquiatra e tenho trabalhado bastante na área de prevenção de suicídio. No dia 15 de setembro, eu vou dar uma palestra no sexto seminário de prevenção de suicídio da Universidade Federal do Paraná. Espero contar com a sua presença. Tchau, tchau, até lá! Sou Johnny Mendes, sou enfermeira, sou psicóloga, sou professora da Universidade Federal do Paraná. Estou vestindo uma roupa azul, tenho cabelos curtos, claros, lisos e venho te fazer um convite. Venho convidá-lo para participar do nosso sexto seminário de prevenção de suicídio, que acontecerá dia 15 de setembro, através do nosso canal no YouTube, sem inscrições prévias e sem custos. Iniciaremos nossas atividades às 9 e encerraremos às 18 com a palestra do Dr. Neuri Bottega. Até lá, um grande abraço! Olá, sou Maria Virginia, professora do Departamento de Psicologia da UFPR. Eu estou vestindo uma camisa escura com frutas amarelas. Estou usando óculos, tenho cabelos longos, ondulados e grisalhos. Hoje venho lhe fazer um convite especial para participar do sexto seminário de prevenção do suicídio da UFPR, que vai acontecer no dia 15 de setembro, durante todo o dia. Venha discutir conosco um tema tão importante para toda a sociedade. Olá, eu sou Antônio Carlos, do CVV, Centro de Valorização da Vida de Curitiba, e venho te convidar para o evento o sexto seminário de prevenção ao suicídio da Universidade Federal do Paraná, dia 15 de setembro, que iniciará às 9 horas da manhã, e a partir das 14h30 estaremos na mesa, pós-venção, reflexões e experiências sobre o cuidar de sobreviventes. Até lá! Tchau!